Boas pessoal, até aqui falou Bruno Fermet e hoje trago-vos mais um vídeo do segundo dos aniversos La Vantage por la Della Media, na última emissão nós fomos a Run e agora para o Bosque Negro aqui na Campanha del Pai, estamos muito próximos da grande final pessoal, a grande final já está mesmo, mesmo, mesmo a beira, mas ainda temos batalhas que ainda não foram eliminadas, portanto, bora lá. Tem que salvar as tierras da Tierra Media. Muito bem, nós na missão anterior fomos com Roma, temos todos os heróis de nível 10. Nesta missão vamos avançar para todo mundo, vamos até o Bosque Negro então, bora lá. Música O Bosque Negro foi durante muito tempo o lugar dos Elfos, entre os que se encontra o valente guerreiro Elfo Légolas. Música Destruye todas as fuerzas de Mordor. Música Debemos ser caudos. Música Consiga ajuda dos Elfos que... Perciando que o Mal está cerca. Comprar flechas de fogo para 3 batalhões já está feita, pôr-se em contacto com os Elfos que habitam nesta zona. Ok. Seguidme. Vamos já começar a fazer isso para evitar qualquer problema. O que é isto? Encerraria aqui. Percibo um caminho despejado. Nuestro inimigo ha reclamado estas tierras. Este é o meu. Espera um momento. Outro. Vamos tentar procurar estes Elfos. No podemos detenernos. Percibo um caminho despejado. Vamos procurar os Elfos. Uma coisa pessoal. Gandalf... Não podemos fracassar. Esperem que me mantenha. Não muda muito visualmente. Mas os seus poderes são mais poderosos. Não passarão-me aqui. Agora Gandalf vai ser muito melhor. Outro. Já os seus poderes já são fortes. Imaginem que agora pessoal. Vou puxar isto. Aqui estou. Atrás. O que é que nós temos aqui? Por aqui. Será que estão por aqui? Não podemos detenernos. Está um bosque meio sombrio. Sigamos. Temos uma nova granja. Temos uma nova granja. A granja está vista. Por aqui. Por aqui. Podem estar camuflados. Percibo um caminho despejado. Sigamos. Pode ser uma pista. O caminho é seguro. Onde é que estaria? Percibo um caminho despejado. Vamos de uma vez. Nos atacas! Está aqui. Podem estar 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 aqui. Não parais. Ah Boromir. Foromir pode estar aqui. Vamos usar Boromir para ver se encontra. Cabalguemos! Perdão. Se tem alguma coisa para aqui, alguma coisa para cima. Cabalguemos! Eu não faço ideia onde está. Cabalguemos! Cabalguemos! Onde é que é essa história? Tem uma base aqui. É o campamento inimigo! Tem uma das boas... Demostraremos o nosso valor! VOLAR! Partimos! VOLAR! Eu desconfio que eles estejam nas árvores. Isso é um rastalista. Os elfos gostam de se confiar nas árvores. VOLAR! Temos uma nova granja. Partimos! VOLAR! Isto é estranho. VOLAR! Acerteza que aqui não está. VOLAR! VOLAR! Llegamos tarde. É estranho. VOLAR! É que está estranho. VOLAR! 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 Nada, perica. Pensei que estes deles devem estar invisíveis. VOLAR! 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 Eu vou procurar. Aqui? Que é isto? Aqui coisa de mortos. Isso parece móvel. Os dedos têm capa aqui. Hoje se demonstrará o que valemos. É muito para explorar. Cabalguemos! Esta missão... Esta missão secreta não é fácil. Não podemos falar. Prepará-los! Oh, Gandalf 3. Não podemos falar. Os atacam! Cabalguem! 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 Prepará-los! Cabalguem! 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 Adelante! Cabal şuiche! Cabalguem! Temos que preparar! Por gravação de Gondo! Licença formal! ANG! Por gravação de Gondo! É uma luta para lutar contra nós. Encontrei-os. Ah, mas estavam difíceis. Estão todos aqui. Muito bem. A decisão secreta está feita. O inimigo há que decidir. Por aqui. Por honor de Gondo. Não são privados. Não deixeis que passe. Não deixeis trevos. O posto dos bosques. Pronto. Devemos defender nossos hogares. Devemos defender nossos hogares. Al abismo. Atrás. O inimigo está sobre nós. Estourizou. Devemos o inimigo a confinamento. Por isso que é isso? Não tenho cuidado. Devemos ao inimigo a cima. Estourizou. Cuidado. Tato em baixo. O inimigo já está assentado. 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 Não podemos deixar a nossa terra indefensada. Você vai descobrir que não importa o que não importa o que não importa. Bomboa Bomboa Bom trabalho Olha Está tão bom ver Os vou fazer pedazos Incrivel Não podemos fracassar Crivo como as catapultas deram Espera Eles mataram os trabalhadores Alineada o contrapeso Usemos o novo militar de hierro Para não atacar os edifícios Se levantar as cuerdas Alineada Para permitir que se acerque Finaos cerca Não podemos fracassar 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 Cantarje Não podemos fracassar Não podemos fracassar Não podemos fracassar Derar agora Mas acho que No podemos fracassar Hemos melhorado a erraria! E só para que erraria? Toria! Muito bom! Mas agora não passa. Porque já não vai passar. Toratau! Muito bom! Muito bom! Sauron declarou a guerra a toda a Terra Media. Deve ser detenido. Ou a oscuridade o cubrirá todo. Muito bem! Derrotamos mais uma grande batalha. E eu esperava tão difícil. Mas não foi. E faltam só estas três visões. E parece que faltam só estas três visões. No próximo vídeo, não? Nós vamos para... A Norian. Por isso que... A apresentagem dos recursos está mais importante. Neste momento. A próxima missão nós vamos a Norian. E vamos ir... Penso que nós vamos com o exército de Rohan. Para ser assim. Depois temos Gondor. E depois... Fica Gondor. Aqui tem que ser Gondor. Porque... Esta missão não é fácil. Porque vão ser os dois exércitos a lutar nesta missão. Mas... Vai ter aquela contagem de crescendo. Como vocês lembram-se. Eu acho que se vai ter aquela contagem de crescendo. Portanto... No próximo vídeo nós vamos para a Norian. Portanto... Espero que tenham gostado do Bosque Negro. E... Até o próximo vídeo pessoal. Tchau pessoal. Fui!